Vamos falar de saúde? E esse assunto serve de alerta, porque a gente tá numa época que faz frio em boa parte do país, viu? Sheila Mello deu entrada no hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo, na madrugada desse domingo, viu? Ao apresentar um quadro de tosse e febre. A dançarina contou que foi diagnosticada com pneumonia, mas já recebeu alta, viu? Ela tá em casa direitinho, tá medicada, tá se recuperando bem, mas ela fez até um alerta pra todos nós, porque às vezes a gente fica com os sintomas em casa tentando postergar, e isso pode ser um problema, ou pode se tornar um problema. Veja só o alerta da Sheila, a dançarina, veja. Eu tava com uma tosse aí persistindo já há duas semanas, e tava tranquilo porque eu não tinha tido febre, né? Mas essa noite eu fiquei com muita falta de ar, falei, não consegui dormir, aí falei, ah, vou pro hospital. A gente tá aqui de pneumonia? O médico falou que tá uma epidemia, então se você tá com uma tosse seca, ó, tem falta de ar. Quem está persistindo, corra. Ficou aqui com meu livrinho aqui de remédio agora, dois antibióticos. Mas como é muito comecinho assim, não teve nada grave. Até perguntei, falei, se eu tivesse esperado o corpo restabelecer? Aí o médico falou que você tinha se lascado. Desta vez o corpinho não deu conta. Então bora pros antibióticos. Tá vendo? Às vezes a gente fica em casa, vai ficando mais velho, não, vou ficar bom, vou ficar bom, vou me recuperar calma. Às vezes o corpo precisa de um auxílio médico pra se recuperar. E nesse tempo, fio, não vamos inventar de guardar a doença, não, pra que a gente não piore, não é verdade? Todo cuidado é pouco e a pneumonia, às vezes, quando aparece, puf, já é um babado forte, né? Tchau, 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 tchau.